Saudações investidores. Bitcoin agora cotado 88 mil e 900 dólares. Bitcoin que continua forte, porém se distanciou um pouco das máximas históricas acima dos 93. A grande dúvida agora é onde teremos oportunidades de compra, tanto no Bitcoin pensando no longo prazo ou no curto prazo pensando num trade, quanto nas altcoins que corrigiram mais e estão mais próximos de oportunidades. Bem-vindos a Investidor Madero. Investidores, vamos lá. Hoje eu quero começar falando com vocês um pouquinho aqui sobre o semanal do Bitcoin. A gente vai falar um pouco sobre como essa semana tá fechando. Depois a gente vai para o diário quatro horas, uma hora, para tentar entender as oportunidades tanto no Bitcoin quanto nas altos. Também quero atualizar rapidamente ETH e Solana, que na minha opinião podem estar mais próximas de oportunidades. Então primeiramente em relação ao Bitcoin. Como vocês sabem, desde que a gente rompeu com força aquela máxima histórica, eu passei a traçar o Fibonacci daquele fundo com muito volume dos 49K. Então traçando o Fibo aqui, a gente pode ver que a primeira zona onde a gente teria oportunidade para investimento no Bitcoin seria nos 76 mil dólares. O interessante é que a gente tá vendo a cada dia o Bitcoin formar novas máximas e esse valor subir. Eu acho muito importante vocês entenderem que não importa o valor aqui seja nos 76 ou seja o Bitcoin direto para os 100 mil dólares e esse Fibonacci ir para a região acima dos 80. Não, o que importa é a oportunidade e depois de uma pernada tão forte de alta com o volume no fundo, caso a gente tenha em algum momento oportunidade de uma retração do movimento, eu diria que é uma oportunidade de compra independentemente do preço. Tá bom? Talvez a última compra, última boa compra de Bitcoin que a gente vai ter nesse ciclo. Algo que me lembra muito o que aconteceu lá em 2021, onde a gente teve o movimento do Bitcoin lá rompendo a máxima histórica, saindo de uma forte correção que a gente tinha nos 10 mil, depois chegando nos 42 e retraindo para baixo dos 30 em zona de Fibo, tá bom? Então o que a gente precisa ficar de olho é nessa retração. E se não retrair, eu sinto muito, mas a gente não vai ter mais compras nesse ciclo. Quanto mais subir aqui, mais fica complicado a gente fazer essas compras, porque a relação isso com o retorno já não vai ser tão interessante, tá bom? Ou seja, se o Bitcoin começar a subir aqui para 140, 150 mil dólares direto, eu não vou me interessar em comprar Bitcoin para esse ciclo acima dos 100 mil. Vocês me entendem? Então, para quem está fora aí, eu estaria torcendo muito com todas as forças para a gente ver essa retração nos 76, ou em breve encontrar uma retração com Bitcoin abaixo desses 100 mil para comprar nos 80, tá bom? Mas, como eu venho falando com vocês, não sei se vai cair até ali e me parece até improvável que caia, já que no semanal está tudo lindo. Essa semana, mesmo com essa correção até significativa aí de cerca de 5%, a gente continua vendo o Bitcoin formando um candle forte, tá? É um candle que vai ter bastante volume. Sim, a gente já está passando o candle que teve um volume acima da média na semana passada, mas para mim, por enquanto, caras, é um movimento completamente natural. É um movimento de correção normal e positivo para o preço, tá bom? Inclusive, quando eu olho no diário aqui, os volumes não me preocupam. A gente sim teve alguns voluminhos fortes aqui, mas o volume maior está lá embaixo, no dia que o Trump venceu, lá no 69. Então, por isso que eu venho falando com vocês. Se voltar no 76, a gente retestaria esse maior volume, o que poderia dar uma oportunidade de compra pensando no longo prazo. Tudo que eu mais gostaria aqui neste momento, tá bom? Além disso, destaco que parte dessa correção para o 89 pode ser explicada por um S&P 500 um pouco mais fraco, né? A gente está vendo nos últimos dias do S&P 500 corrigir, hoje a gente está tendo uma correção tentando romper o fundo do começo da semana. Mesma coisa com o Nasdaq, tá bom? Já rompemos o fundo, voltamos, estamos brigando para romper fundo. Lembrem-se, o principal risco para o Bitcoin aqui é a Nasdaq e o S&P, mas eu nem encaro como risco. Eu encaro como uma potencial oportunidade, caso a gente tenha uma correção forte nesse movimento. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, então, compras no semanal para mim é só ali. Porém, nas altcoins, eu vejo compras um pouco mais próximas. Eu traçaria um Fibonacci bem mais arriscado, desses 67 mil dólares, e veria que se a gente volta nos 83 ali, possivelmente várias das altcoins vão estar em buy zone de longo prazo. Vou até falar com você sobre a PH e Solana, que podem sim acabar indo para a buy zone. Mas a partir dos 83, para mim, sim, zona de acumulação nas altcoins, já que elas continuam mais fracas. Beleza, a dominância está despencando hoje, mas subiu muito nos últimos dias. Então, essa dominância continua muito próxima da máxima histórica. A gente pode ver BTC.D ainda acima dos 60%. Então, eu acho que as oportunidades nas altcoins estão mais próximas. Ou seja, a gente não precisaria esperar uma correção tão forte assim para isso. Tranquilo? Continuando e falando um pouco sobre day trade, swing trade, eu acho que o mais seguro seria realmente esperar os 83 para o Bitcoin. Antes disso, sinceramente, eu não vou caçar muitos trades aqui no Bitcoin. Como vocês sabem, eu estou de férias, então não estou olhando tanto o gráfico, não estou fazendo muito trade nesses últimos dias. Então, particularmente, eu vou esperar mais os 83.400. Eu acho que é onde a gente tem uma retração mínima aqui do movimento. Antes disso, eu acho que a gente estaria muito esticado, inclusive com divergência bearish aqui nos nossos indicadores, como o RSI, o MACD. Então, isso aqui não dita para mim que vai cair, assim como não caiu. Mas dita que a gente pode estar comprando em um local um pouco esticado. Então, eu aguardaria pelo menos os 83.500 dólares. Aqui a gente pode ter um swing trade no Bitcoin, assim como esses investimentos nas altcoins. Tranquilo? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, temos pontos positivos e negativos. Diria que o ponto mais positivo que a gente tem é que a gente continua à medida que o preço sobe e o open interest também sobe. Quando o preço cai, o open interest se penca em todos os momentos aqui. Então, o interesse é pela alta. Não há interesse pela baixa e por isso eu acredito que a maior probabilidade é a gente estar diante de uma correção desse movimento. Outro ponto muito positivo é que a gente teve muita venda hoje, tá bom? A gente começou o dia até brigando ali nos 91, 92, mas fomos rejeitados e a gente teve aqui num candle uma hora, caras, uma venda significativa. A maior venda que a gente teve em algumas semanas aí, desde o começo de novembro, 790 milhões de dólares, tá? Então, depois de tanta euforia, depois de tanta gente comprando, é natural que a gente tenha algumas vendas mesmo. A turma que emocionou e comprou ali os 90 e tantos. Tem que vender pra gente ter uma tendência saudável de alta, tá bom? Eu acredito que se a gente continuar essa queda pros 83, a gente pode começar a ter essas oportunidades de trades e nas altcoins, tá? Sinceramente, 76 eu acho improvável a gente ir, pelo menos por enquanto, mas a gente tá de olho pra essa região também, tranquilo? Outro ponto positivo que eu vejo é que essa venda, a gente tem uma divergência bullish no nosso CVD, ou seja, a gente tá com o CVD num ponto inferior ao que estava quando a gente tava nos fundos dos 85 ou nos fundos, é, dos fundos aqui 85, 86 mil dólares, tá? Então, isso é bullish, isso é positivo, tá bom? No curto prazo é algo interessante. E sim, eu diria que dá pra cogitar se você fazer um long aqui, estopando abaixo desses 85, mas pra mim seria um long meio arriscado, tá? Eu acho que a gente subiu muito, a euforia ficou muito grande. Então, eu entendo que pode ser um long pra quem não tá exposto, pra quem, tipo assim, tá realmente procurando uma exposição no Bitcoin, mas não é um long que eu faria, tá? Não é um long que eu vou fazer, em especial porque apesar dos volumes não estarem tão grandes no diário, quando a gente olha pro 15, pra uma hora, deixou uns volumes meio feios aqui, então talvez seja o momento, enfim, de uma correçãozinha um pouco mais significativa, tranquilo? Pra finalizar aqui, falando um pouco sobre ordens de instruções, a gente tem uma pressão comprador abaixo. Tá bom? Então, vai ser difícil a gente ver o Bitcoin caindo muito além desses 83 ali que eu falei, já que a gente já tem pressão nessa região ali dos 87, dos 86, dos 85, tá? Mas como eu disse, como a gente esticou demais, não vai ser uma zona que eu vou estar tão de olho pra tomada de decisões. Eu realmente tô torcendo pra ver o Bitcoin ali nos 83, onde eu devo fazer compras em várias altcoins, né? Pô, a gente fez várias vendas aí no Bitcoin nesses últimos dias, em especial muito próximo desse topinho dos 93, a gente encheu a mão na venda e agora a gente torce pra usar esse caixa numa compra de altcoins ali mais próximo dos 83, 80 mil dólares, tá? Se o Bitcoin chegar nos 76, provavelmente estaremos comprando, mas aí já seria uma correção mais forte e uma correção que eu acho que é improvável de acontecer neste momento. Beleza? Cara, então é isso. Pra finalizar, é o ETH. Só pra vocês entenderem que o ETH, na minha opinião, tá bem mais próximo de uma compra do que o Bitcoin, tá? Quando a gente traça o FIBO do ETH lá de baixo, daqui dos 1.500 dólares, a gente tá muito próximo de 0.382, né? E pra fazer uma confluência dessas compras, eu traçaria um FIBO também dos fundos lá e veria que se a gente volta nos 2.940 dólares, é compra de longo prazo no ETH, na minha opinião, uma compra clara, talvez uma das últimas oportunidades de compra aqui. Beleza? Solana já é um pouco mais complicado pra olhar pra compras. Eu também já traçaria o FIBO como do Bitcoin até o topo ali nos 225 dólares. Se voltar em 180, a gente pode custar em compras no longo prazo na Solana, tá? Então eu acho que se a gente ver um Bitcoin voltando ali pros 83, provavelmente o ETH vai estar em zona de compra no longo prazo, tá bom? Ali a gente discute compras no ETH e em outras altcoins. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.